Oi, gente! O vídeo de hoje, como vocês virem no título do vídeo, hoje eu vim desfazer as minhas malas aqui junto com vocês, isso mesmo, nossa viagem chegou ao fim, já estou em casa e é hora de desfazer as malas, né, gente? Ó, já abri essa aqui, que vai ser a primeira que eu vou mexer, ainda tem mais três, né, contando com essa aqui. Essa aqui foi as coisas que eu deixei mais principais, né, pra mim usando, né, nos últimos dias, que era coisa de banho e umas roupas, né? Eu vou começar tirando as roupas que eu comprei e ganhei. Eu já tirei algumas coisas que eu comprei na viagem, que eram os presentes, né, pra minha avó, pros meus tios, né, mas aí depois eu coloquei tudo de novo. Aí eu vou também gravar outro vídeo, que é mostrando as coisas que eu comprei lá, então vocês vão ter que esperar esse vídeo aí no canal. Ó, essas aqui são roupas, né, que eu levei que estão sujas, então já vou deixar separado. O cadeado perdido aqui. Praticamente tá tudo sujo, então eu vou tirar tudo. Sujo, 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 sujo. Tô apertando assim pra ver se não tem nada enrolado, né, às vezes eu deixo alguma coisa. Ó, esse aqui tudo é roupa suja. Agora vamos pra esse lado de cá, que tá tudo bagunçado já, né? Esse aqui é remédio, tá tudo certinho. Aqui são coisas de banho, que eu vou ter que tirar, né, as coisas pra guardar. Calcinha, maiô, colocando aqui, gente, roupa suja. Ah, achei o negócio que tava embrulhado. Vou tirar tudo desse saquinho aqui também, gente, peraí. Se eu tô só com a mão, aí eu tenho que abrir aqui pra outra. Isso aqui é pijamas, ó. Vou colocar tudo pra lavar, gente. Aqui nessa, né, serve com acessórios, né, absorvente, desodorante, creme, perfume e maquiagem. Então, eu vou tirar tudo pra depois colocar no lugar, né? Uma mala já desvaziei, então, já vou tirar ela pra ir pra próxima. Agora vamos pra essa mochila aqui também, que tem muita coisa. Deixa eu abrir. Carregador, perfume, remédio, uma cobertinha, uma chinela, vários saquinhos da Shein. Esse pijama tá sujo. Olha aqui, quem tá na roupa suja. Esse aqui também tá sujo. Gente, ó, trouxe várias conchas lá da praia. Depois eu vou arrumar um lugarzinho pra colocar elas aqui em casa. Já tirei tudo aqui da mochila. Gente, de tudo que eu gastei lá. Socorro, Deus! Da Target, Dollar Tree, Marshalls, Walsh. Eu não quero nem saber. Os notinhos. Já tirei tudo, então, vamos para a próxima. Eu tô colocando tudo aqui em cima da cama, que depois eu vou separar e guardar. Gente, vocês lembram, né, que eu fui com três malas. Duas dessa rosa e a mochila. E eu voltei com mais uma mala, porque minhas coisas não coubem. Aí a sorte que teve gente que não usou essa mala de 10kg, né? E aí eu aproveitei e coloquei todas as minhas coisas. Porque se não fosse essa malinha, tudo tinha ficado pra trás. E uma coisa que eu me arrependi foi ter levado muita roupa. Muita roupa mesmo. Mas enfim. Agora eu vou tirar tudo. Esse aqui tá limpo. Tá limpo, tá limpo. Então, eu vou passar uma água toda nisso aqui mesmo. Vamos para a última mala. Que é a mala grande. As outras eu já tirei tudo. Desse lado ficou todos os meus brinquedos, gente. Os novos. Eu comprei bastante coisa. Gravei também bastante lá. Vou começar tirando aqui, ó. Batom perdido aqui. E lá no meu outro canal que eu vou mostrar tudo que eu comprei. Fazendo as coisas, né? Os brinquedos. Guardando tudo. Ó, gente. Manu. Miguelzinho. Desse lado eu já tirei tudo. Agora vamos para esse. Que esse aqui eu até rasguei um pouquinho aqui. Porque eu forcei muito, né? Na hora de fechar. Já um pouquinho de spoiler aqui. Dessas são coisas só que eu comprei. Então, eu acho que eu não vou poder mostrar. Vai ser pro próximo vídeo. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Já tirei tudo das malas, gente. Já até guardei a menor aqui dentro dessa. E já coloquei tudo no lugar também. Então, se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal. Tchau! Tchau!